Salve, Mestre 2! Rodrigo Calabaqui, este é o canal Divulgador Cripto. Galera, neste vídeo aqui, eu vou fazer um saque aqui nesta falsa de Crypto Scoop. E vou fazer esse vídeo aqui a pedido aqui, deixa eu só ver o nome da... Da inscrita que perguntou aqui. Da Tabalita. Tem prova de pagamento? Eu respondi a ela que ainda não, mas ia converter meus minérios de ouro para fazer o saque. Inclusive, vou dar uma dica bem interessante para vocês com relação a esta falsa de aqui. Apresentei ela alguns dias atrás, uma nova falsa de bem interessante. O link de referência na descrição do vídeo e no comentário fixado. Ah, e também você pode assistir a este vídeo aqui. Tá? O vídeo tutorial que eu explico detalhadamente como utilizar esta plataforma. Neste vídeo aqui, eu só vou fazer mesmo o saque e mostrar para vocês a prova de pagamento. Certo? Então vamos lá, galera. Vou dar logo a dica importante aqui para vocês. É o seguinte, ó. Quando eu vi esse comentário da Tabalita, eu tinha muito minério de ouro, certo? E não tinha o valor suficiente que era de resgate, que são 500 coins, certo? Você pode assistir com mais detalhes no vídeo que eu falo do tutorial. Mas eu tive que deixar muito tempo ele aqui, ó. Fazendo a fundição do minério de ouro para o coin. Deixei muito tempo, galera. Acredito que mais de uma hora. Porque ele precisa transformar o minério de ouro em coin. E aqui na fundição, ele transforma 3 minérios de ouro em 3 coins de 1 em 1 minuto, certo? Se você for utilizar a plataforma aí, recomendo que você, sempre que eu não tiver um tempo livre aí no celular, caso você faça no celular ou no computador, deixe transformando seus minérios de ouro diariamente em coin. Para quando você for resgatar, você não perder muito tempo deixando aqui na fundição, ok? Então vamos lá. Vamos resgatar esse valor aqui. Então, como vocês podem ver, eu tenho 514 coins e vou transformar ela em satoshi, certo? Então eu vou clicar aqui em finances e aqui em withdraw. Se você quiser utilizar a plataforma em português, basta você utilizar a opção aqui de traduzir o site, tá? Vou até traduzir para mostrar para vocês. Vou clicar com direito e clicar aqui em traduzir. Então você pode clicar aqui em traduzir. Certo? Beleza. Então eu vou sacar aqui pela Fawcet Pay, né? Vou clicar aqui, ó, Bitcoin, porque eu vou querer sacar em Bitcoin, mas eu teria a opção aqui de sacar na Litecoin e também na Dogecoin, tá? Então tem essas três opções aqui para você sacar pela Fawcet Pay, ok? Então vamos lá. Deixei aqui Bitcoin, Fawcet. Aqui onde tem valor da moeda, eu clico aqui dentro e digito a quantia que eu quero resgatar. Quero resgatar aqui 500 moedas que vai me dar isso aqui em satoshis, ó. 193 satoshis de Bitcoin. E aqui eu vou colar o endereço da minha carteira lá na Fawcet Pay, certo? Para pegar o endereço na Fawcet Pay, deixa eu vir aqui, ó. Você pode, eu já estou aqui na página, mas se você não sabe como utilizar, quando você abrir sua conta, você vem aqui, clica na foto do perfil, clica aqui em deposit, withdraw, vai vir parar nesta tela, você clica aqui em depósito, na verdade você tem que escolher, né? A moeda que você quer sacar, eu vou sacar o Bitcoin, então clico aqui em depósito, copio aqui a carteira, volto lá no site e colo a carteira aqui. Pronto, faço aqui o Captcha, clicar aqui em umas malas e verificar. Retirar. Agora basta clicar aqui em retirar. Aí apareceu aqui, galera, uma mensagem em inglês, deixa eu só traduzir aqui para dizer para vocês o que significa. Você enviou uma solicitação de saque com sucesso. Vamos olhar agora aqui na Fawcet Pay para ver se já caiu. Costuma, geralmente, nas Fawcets costumam cair rapidamente, tá? Vamos olhar aqui, vou clicar aqui em overview, vou descer aqui. E o valor ainda não caiu, galera, então eu vou ver quanto tempo aqui vai demorar para que esse valor caia aqui na conta da Fawcet Pay. Vou pausar o vídeo e assim que cair, eu volto. Galera, o pagamento demorou, viu? Demorou, mas caiu, galera. Tá aqui o pagamento, ó, 192 satoshi de Bitcoin da CryptoScoop. Mas demorou também, eu tinha esquecido de um detalhe, galera, que eu tô aqui em umas perguntas frequentes. Quanto tempo leva o pagamento? Os saques são processados várias vezes ao dia. O tempo médio de espera é de 2 horas. Pode levar até 24 horas, no máximo, para o pagamento cair. Tive que gravar a outra parte do vídeo mostrando o pagamento. No dia seguinte, demorou mais de 8 horas para cair o pagamento, certo? Mas tá aí a prova de pagamento para vocês. Relembrando, se você quiser entrar na plataforma, link de referência na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deixa o seu like nesse vídeo e até a próxima!